É isso aí, pessoal. Pode dar ruim aí, então, né? Isso tava sendo cantado já, né? Há muito tempo. Só falta alguns ajustes pra que tire todo o poder do Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso aí, entre aspas, né? Que é seu Todo-Poderoso. Na verdade, vem sendo até o momento, pelo menos, no nosso país. Vamos ver se conseguem, se o Senado consegue colocar as coisas nos trilhos pra que o país ande novamente, né? Independente do governo que esteja, né? Se o país tiver a democracia andando normalmente, independente do governo que estiver lá, eles não vão conseguir implantar ideologias. É isso que a gente torce. A gente não tem medo do cara que está lá. A gente tem medo dessa alienação e eles conseguirem fazer tudo que parece que estão tentando fazer acontecer, né? Se acontecer isso, aí já era. Já era para nós, gente. Aí vamos ser como nossos vizinhos aí. Que vocês sabem o nome. Não vou falar aqui que é pra não dar aquela quietinha no enganjamento. Não vou falar aqui no enganjamento. Não vou falar aqui no enganjamento. Obrigado.